Essa é uma daquelas canções que a gente nunca esquece. Se você conhece, canta com a gente assim. E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quantos sofrimentos Foi ferido também, humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Glória a Deus Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução E então Então queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca, toca, toca fundo no meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder O meu coração pura Obrigado.